Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui depois de alguns dias sem postar nenhum vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como estão os pés de aipim que nós plantamos. Há mais ou menos um mês, eu e meu noivo estivemos aqui plantando, aproveitando um espaço aqui próximo onde será construído o nosso rancho e nesse espaço que eu vou estar mostrando a vocês, que faz parte aqui do terreno do meu cunhado. Então, juntamente com ele nós aproveitamos esse espaço que eu vou mostrar para vocês, foi onde nós plantamos os pés de aipim há mais ou menos um mês, 35 dias. Eu vou estar mostrando para vocês como já está crescendo os nossos pés de aipim, pessoal. Vou mostrar para vocês. E olhem só, como já cresceram, gente. Que coisa linda que está ficando os nossos pés de aipim. Olha, tudo crescendo com força, com saúde. Estão bem fortes, pessoal. Eu acho que já está chegando o período de estar coroando, né? Eu não sei, porque eu não entendo muito bem, porque, como eu relatei, eu nunca havia feito isso antes. Mas eu acho que já está quase na hora de coroar os nossos pés de aipim. Como vocês estão vendo, eles estão lindos, cheios de força. Vou subir devagar aqui, pessoal, porque eu estou com o pé um pouquinho machucado, mas vou chegar perto aqui para mostrar para vocês. Olha só, que coisa linda que estão os nossos pés de aipim. Cheio de força, graças a Deus. E eu estou muito feliz por ter conseguido. Nós conseguimos plantar. E como vocês estão vendo, os nossos pés de aipim estão brotando. Cheio de saúde. Olha só, que coisa linda. E esse aipim veio de longe. Esse aipim foi... Ele nos foi doado, essas ramas, por um senhorzinho, amigo nosso, que é um senhor que eu admiro muito a força, a coragem dele, porque ele já tem quase por volta de 90 anos, e ele ainda lida na lavoura. E ele nos cedeu algumas ramas desse aipim. E é um aipim muito boa. Ela dá umas raízes bem grossas, bem bonitas. Ele fala que é aipim cacau. Eu não sei se ele tem outro nome, se existe outro nome, mas eu conheço, por causa dele, esse nome, esse aipim pelo nome de cacau. Uma raiz muito boa. Dá uma raiz grossa. E foi doado pra gente, com um bom coração. E, graças a Deus, como aqui vocês estão vendo, nós plantamos com muito amor essas manivas, né, que nos foi doada por esse senhorzinho amigo. Eu sei que o aipim é bom, porque eu já comprei com ele, várias vezes, comprei caixas desse aipim, pra poder estar fazendo bolinho, fazendo bolo. E, por isso, eu fiquei muito feliz de ter conseguido, através dele, essas manivas, né, essas mudas. E... mais felizes ainda, porque nós conseguimos plantar. E aqui está o resultado. Graças a Deus, elas estão crescendo, com saúde. E eu tenho certeza que daqui a algum tempo, nós também estaremos colhendo aqui o nosso aipim. Que, graças a Deus, estão desenvolvendo muito bem. E que foi conseguido, através desse senhor, o nosso amigo, que nos forneceu essas manivas de aipim. E vieram de longe, pessoal. Essas manivas vieram de longe. Tá? E é só isso. Eu estou passando aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Como eu mostrei em um vídeo passado, nós estávamos plantando. Então, hoje eu resolvi voltar aqui e mostrar pra vocês o resultado da nossa plantaçãozinha. Aqui, desse aipim maravilhoso. Que vou estar mostrando pra vocês também o decorrer de como vai ser aqui o cuidado com essas com esses pés de aipim. Tá bom, pessoal? Desde já, eu quero agradecer mais uma vez a todos. A todos vocês que têm acompanhado os vídeos, que têm nos dado essa força, têm nos dado esse apoio. Muito obrigada a todos vocês. E a vocês que ainda não são inscritos, eu peço que se inscrevam, compartilhem, comentem. E ali está descendo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ali está descendo o meu amor. Que vamos estar dando início também as soldas. Ele vai começar a soldar ali os ferros, algumas coisas que serão feitas para poder estarmos dando início à construção do nosso rancho, pessoal. Então, é isso. desde já eu quero agradecer a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Ah, vou mostrar a vocês também mais uma vez os meus pés de guando. Eu acredito que esse ano a gente vai comer guando com força. Olha como que eles estão bonitos, pessoal. Esses são os nossos pés de guandu, feijão guandu, como alguns conhecem. e ali embaixo o mato já cresceu bastante. Como também mostrei em um vídeo o meu noivo roçando, passando a roçadeira, limpando tudo. Mas como vocês estão vendo, o capim já tornou a crescer. Porque nesse período de chuva e sol os matos desenvolvem muito rápido. Então daqui a pouco vamos ter que estar capinando porque a nossa intenção, o nosso projeto é estar capinando, roçando primeiramente e depois capinando. Porque aqui o mato o capim desenvolve com muita força. Mas aos pouquinhos com fé em Deus eu tenho certeza que a gente vai conseguir finalizar esse trabalho. Tá bom pessoal? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço. Vou deixar vocês com essa imagem maravilhosa dessa serra. Nesse entardecer de quinta-feira. Fiquem com Deus pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço. tchau, 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 tchau.